Olá, tudo bem? Aqui é o Antônio da Deficiência em Foco e mais uma vez estou chegando com uma audiocoluna no portal Casa Adaptada. Feliz que vocês tenham gostado, tenham compartilhado, tenham ouvido a primeira, tenham enviado para os amigos compartilhando conteúdo de qualidade. E na coluna de hoje vamos falar sobre escolhas, com o título Nem Tudo Tem a Ver com a Deficiência. Precisamos falar de escolhas e principalmente como elas nos definem. Quando se tem uma deficiência, parece que tudo se dirige a ela, mas isso é apenas capacitismo. Quando eu digo que minhas escolhas não me definem, não é apenas uma fala, mas sim conceitos que de fato dão sentido ao meu dia a dia. Quando eu decidi não ter um carro ou simplesmente não ter carteira de motorista, logo as pessoas pensam e falam. Mas também tu nem pode dirigir, né? Aí sempre preciso contra-argumentar. Dirigir eu posso. Eu simplesmente não quero. Mas essas explicações não são apenas uma contra-argumentação. É também uma necessidade de combater o viés capacitista que sutilmente nos torna incapazes. Quando as pessoas me olham, seja pelo meu agente de andar, seja pela minha cabeça raspada, parva comprida ou tatuagem, logo alguém pensa. Lógico, com certeza isso é reflexo dele ser revoltado por ser como é. E na verdade, isso é apenas uma escolha. Eu escolhi cada coisa que faço hoje e sou fruto delas. Quando as pessoas me ouvem, leem o que eu escrevo, me contrapõem com a seguinte frase. Aceite-se como você é. Você não vai mudar a realidade, não vai transformar nada. Primeiro que o processo de aceitação eu chamo de autoconhecimento. E através dele entendi como eu sou e descobri minhas potencialidades. Além disso, que este é um processo contínuo e permanente. Mas quando falamos de pessoas com deficiência, é sempre assim. Sempre a deficiência é a causa ou a consequência das nossas ações. Isso não é verdade e pelo simples fato de que não podemos e devemos ser ouvidos e respeitados e isso em nada tem a ver com nossas escolhas. Essa percepção errada e reducionista parte de dois pontos principais. A ideia de que nós, pessoas com deficiência, por conta da nossa característica, somos menos que os demais. Essa ideia ainda é forte, no senso comum, mas diariamente precisamos desconstruí-las. E também do viés incapacitante que se tem sobre nosso corpo e nossas atitudes. Pois além de diversas dificuldades relacionadas à ausência de acessibilidade, precisamos lidar com o silenciamento da nossa voz. Quando uma pessoa com deficiência fala, ela precisa ser ouvida. Concordar, discordar, contrapor são processos que só existem quando a pessoa fala e principalmente é ouvida. Então, usar a deficiência como única característica baralizadora para justificar ações e reações a determinada situação é capacitismo puro e simples, pois nos reduz a uma das nossas especificidades e diz que tudo é por ela, para ela e por conta dela. Portanto, se uma pessoa com deficiência disser que não deseja fazer algo, dedique-se a entender as razões, pois enquanto justificarmos tudo a partir da deficiência, não estaremos incluindo. Legenda por Sônia Ruberti